Olá, uma boa tarde pra você que nos acompanha nesta segunda-feira repleta de informações e gols pra você. Se liga então nos destaques do nosso programa de hoje. Copa Band Vale de Futebol Amador. Veja o confronto entre Facique Cruzeiro e Praiano Futebol Clube. Além de todos os resultados da rodada que definiu os classificados. Superliga Nacional. Dalbaté Vôlei não dá chances ao Minas Tênis e vence por 3-7-0 em casa. Copa Band Los Paleteiros Etepe de Futebol de Base. As informações sobre a rodada que definiu os classificados para a segunda fase. Paulista de Basquete Feminino. São José derrota o presidente Wenceslau e se prepara pra encarar o Santo André na grande final. Essas e outras informações além do sorteio oficial da próxima chave aí da terceira fase da Copa Band Vale de Futebol Amador. E pra fazer isso, claro, eu tenho meu parceiro aqui, Antônio Carboda. Você tá de verde porque é Palmeiras, é isso? Essa palhaçada mesmo. Besta. Fala sério. O nosso campeonato aqui é Palmeiras e Flamengo. O resto me interessa. O resto me interessa, né, cara? O Corinthians, Palmeiras e Flamengo, tá certo? 2 a 0, fora o baile. Primeiro turno foi 2 a 2 a H. Ganhamos e empatamos meio com a ajuda do juiz. Então, é mais um ano que estamos na frente. Você espera o ano que vem pra concorrer com a gente, tá bom? Tá certo. Vamos falar de Copa Band Vale. Vamos falar de coisa boa. Abraço a gente e todo mundo aí. Boa semana. Vamos falar da Copa Band Vale que alguém interessa. Exatamente. Agora a gente vai começar o programa assistindo o duelo decisivo entre o Facique Cruzeiro e o Praiano Futebol Clube no estádio Virgílio Antunes, neste domingo pela 19ª edição da nossa Copa Band Vale de Futebol Amador. O time de Cruzeiro venceu por 2 a 0 e se classificou. A reportagem é de Márcio Correia e Claudinei Salles. Os donos da casa tinham uma vantagem do empate conquistada no jogo de ida em Ubatuba. Precisando vencer, o Praiano entrou em campo com 3 atacantes. Mas quem partiu pro ataque foi o Cruzeiro. Já o primeiro chute a gol do time Caissara só saiu aos 15 minutos. A resposta veio no lance seguinte. Saturno, da pequena área, abriu o placar. A ofensiva continuou. Após a cobrança de falta, véio de cabeça quase ampliou a vantagem. E o Cruzeiro não diminuiu o ritmo. Aos 29 minutos, Flávio cruzou na área e Saturno, de novo, fez 2 a 0. Aí o Praiano foi pra frente. O Orlandinho bateu forte e o goleiro, bem colocado, fez uma bela defesa. O Cruzeiro não se abalou e sempre chegava com perigo. E até podia ter feito mais. Precisando fazer 3 gols pra decidir a vaga nos pênaltis, o Praiano foi pra cima no segundo tempo. Após o escanteio, a trave salvou os donos da casa. No contra-ataque, o Cruzeiro quase surpreendeu. Mas era no toque de bola que o time chegava na área. Neste lance, véio, ficou cara a cara com o goleiro, mas chutou pra fora. Do outro lado, a equipe de Ubatuba buscava a todo instante diminuir a diferença. Mas quem quase marcou foi o Flavinho, que fez tudo certo, menos o gol. E ele, de novo, uma, duas vezes carimbou o goleiro do Praiano. Mas não balançou as redes. Caio também desperdiçou a chance de fazer o terceiro. E foi só. Cruzeiro 2, Praiano 0. Partida bem difícil, time dos caras, ótimo time. A gente saiu com a vontade de 1x0. Aqui, jogando em casa, a gente esperou o adversário deles, que era muito bom, pra gente sair pro contra-ataque e tentar matar o jogo. E graças a Deus a gente saiu com a vitória. Eu acho que é proveitoso demais, porque a primeira participação nossa na Band Vale, a gente já não almejava o título, a gente almejava apenas a experiência, né? O Praiano, na verdade, é um time novo. Tem apenas quatro anos de fundação, um time que já foi, ano passado, campeão da segunda divisão municipal em Ubatuba. E esse ano a gente foi campeão municipal da primeira divisão. Então, assim, a gente vem conquistando as coisas muito rapidamente. O Cruzeiro também é estreante na Copa Band Vale de Futebol Amador. E já desponta como um forte candidato ao título. Foram quatro jogos e quatro vitórias até agora. E a equipe chega invicta às quartas de final. Vamos chegar forte, mas mantendo os pés no chão. São jogadores experientes. Tive o prazer de trazer esses meninos que jogavam muitos comigo quando criança ainda. Hoje estão comigo, mais velhinhos. Eu só tenho a agradecer todo esse apoio, agradecer esses meninos. E o foco, acho que tudo que foi passado pra eles, eles estão fazendo. Estão fazendo o equilíbrio, o controle dentro de campo. É o que eu cobro muito deles. Manter a calma a todo momento. Envolver o time deles emocionalmente. E acho que hoje, mais uma vez, o nosso time conseguiu fazer isso. Contra a grande equipe do Praiano, pra abenizar o Praiano. É só esperar agora, agora é sorteio, né? Agora, pra ver o time que a gente vai pegar. E se Deus quiser ir pra cima também, tentar chegar na semifinal e conseguir um título inédito aí pra Cruzeiro. É, Antônio Camus, eu sei o segredo do FACIC, viu? Com esse técnico aí falando forte desse jeito, esse senhor já tá fazendo. Tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Primeiro, um agradecimento especial ao pessoal do FACIC, de Cruzeiro, ao João Paulo, ao professor Marcos, a rapaziada toda, que recebeu a nossa equipe ontem, como disse o Marcos Corrêa, com tapete vermelho. Que isso, hein? Muito obrigado pela recepção e pelo carinho. Parabéns ao Praiano, que sai da Copa, como outros times também saíram ontem. E o ano que vem tem mais, é estreante, levanta a cabeça e segue a vida. E o time do FACIC mostrando uma competência muito grande. Bela vitória ontem em casa, lá no estádio Virgílio Antunes. E agora é pensar, como foi dito aí no sorteio, que nós vamos fazer daqui a pouquinho aqui. Exatamente. Você tá vendo aí na tela os resultados da rodada também. Grupo 13, moleque travesso, fez um gol com o Piá, em cima do Esporte Clube Vila Garcia, mas o Esporte Clube Vila Garcia se classificou, pois ganhou o jogo de ida por 5x3. Então, no saldo de gozo, ele ficou com a vaga. Aí a gente pula aqui o FACIC Cruzeiro, que venceu o Braiano, a gente acabou de mostrar. Pelo Grupo 15, o Esporte Clube Jardim Cerejeiras ficou no 2x2 com o Santana, Santana classificado. Ganhou o primeiro jogo por 3x0, com esse empate ficou com a vaga o time do Santana. É, no próximo duelo aqui, pelo Grupo 16, o Vilagem Futebol Clube ficou no 3x4. Ou seja, o Real Vale do Sol venceu fora de casa e se classificou. Já havia vencido o primeiro jogo, Andrés, por 4x1, ganhou de novo agora em Lavrinhas, por 4x3, segue na competição Real Vale do Sol, o Vilagem pensa na temporada do ano que vem. Exatamente. Já pelo Grupo 17, o Chacras reunidas com tudo aí, Antônio Carme, fez 3x0, venceu por WO e está classificado. O Santana histórico não veio e será punido por isso. Exatamente. Grupo 18, Esporte Clube Parque Meia Lua, fez dois gols em cima do Primavera Futebol Clube. E aí o jogo foi para os pênaltis, Andrés. Como o Primavera havia vencido o jogo de ida por 1x0, necessidade de pênaltis. Nos pênaltis, os cobradores foram muito maus, os goleiros é que foram bem. O goleiro do Primavera pegou 3 pênaltis. E aí o placar nos pênaltis, 2x1 para o Primavera. O Primavera passa, o Parque Meia Lua fica pelo meio do caminho. Eita nóis. Grupo 19, Paissandu, recebeu o Esporte Clube Juventude, que é lá de São Sebastião. E o Juventude se classificou pela primeira vez aí, cara. Depois, empate 2x2 no jogo de ida lá em São Sebastião. E ontem, de virada, o Juventude ganhou do Paissandu por 2x1. Aliás, os representantes dos dois times estão aqui, nós vamos mostrar já já no sorteio. E pelo Grupo 20, encerrando, o Porto Futebol Clube perdeu, né? Perdeu por Itaguá. Perdeu por 2x1, porque havia vencido fora de casa por 3x1, mas conseguiu a classificação no saldo de gols. Exatamente. Agora você vai, então, conferir junto com a gente os times classificados, Antônio Carman. Vamos lá. Vila Garcia de Jacarei, são cinco times de São José, três de fora, três que não são de São José. Vila Garcia de Jacarei, o Facique de Cruzeiro e o Juventude de São Sebastião. Os demais cinco times de São José dos Campos, Santana, Real, Vale do Sol, o Porto, o Primavera e o Chacras, as reunidas, todos eles estão garantidos agora para a sequência do campeonato. Como você disse, vamos fazer o sorteio. São oito times que seguem na briga pelo título da competição. Posso ir aí? Então agora, Antônio Carman, vem aqui comigo. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra nossa tela que a gente vai fazer. É hora de fazer os resultados. E quem fez a conferência, Antônio Carman? Quem fez a conferência? Dois auditores. O Julião, que é zagueiro, capitão do time do Juventude, tá aqui. E o Dijair, que é técnico do Paissandu, que perdeu ontem pro Juventude, mas veio aqui com a família até pra acompanhar o programa e participar. Eles fizeram a auditoria conosco aqui, os dois estão aí, acompanharam você, dobrando todos os papeizinhos, colocando. Então, André, é o seguinte, não tem problema de jogo não valer, como aquela ocasião que a gente não podia repetir jogo, agora o que saiu, saiu. E é o mesmo esquema. Saiu o primeiro, ele já é mandante do jogo. O próximo que sai é adversário dele. Então vamos ser os grupos 21, 22, 23 e 24. Então vamos pela ordem. Jogo do grupo 21, 22, 23 e 24. Primeiro que sai, igualzinho foi no outro sorteio. É o mandante pro próximo final de semana. Já ficou claro, tudo certinho, prontos para acompanhar. Então vamos lá, vamos mexer aqui. O Ismael vai mostrar pra gente, sem olhar. Primeiro time. Primeiro time como mandante, Porto Futebol Clube. É o primeiro. Cabeça de chave do 21, joga em casa no próximo final de semana, sábado ou domingo. Aí resolve. Vamos ver quem é o adversário do Porto. Próximo adversário, vamos lá. Aqui, ó, 21 já saiu aqui na tela, o Porto, ó. Ele vai jogar em casa contra o... Opa! O Facique Cruzeiro. O Facique Cruzeiro. Bom jogo. Porto de São José dos Campos e o Facique de Cruzeiro. Esse é o primeiro jogo do grupo 21. Já tá aqui na tela. Primeiro jogo em São José dos Campos, mando do Porto. Segundo jogo em Cruzeiro, mando do Facique. Vamos ao grupo 22. Quem é o mandante primeiro? Esporte Clube Vila Garcia. Vila Garcia vai... Pela terceira vez o Vila Garcia sai como o mandante, né? Do primeiro jogo. O Vila Garcia é mandante do grupo 22. Quem será o adversário do Vila Garcia? Tá com sorte. Vamos lá. Quem será o adversário do Vila Garcia, então, no grupo 22? Primeiro jogo em Jacareí. Juventude daqui do Julhão. Tá aqui. Então, Jacareí contra São Sebastião. Então, o primeiro jogo, campo do Vila Garcia, no próximo final de semana, sábado ou domingo. Segundo jogo, jogo de volta em São Sebastião. Vamos lá, vamos lá. Lá no Estádio Municipal de São Sebastião. Vamos para o grupo 23. Mandante? Jardim Primavera. Jardim Primavera, o campeão de 2011. Único campeão que resta na competição. Único time que tem chance de ser bicampeão. Será que vai ser bicampeão? Vamos ver. O Jardim Primavera será mandante. Já está aqui na tela. Quem será o adversário do Jardim Primavera? O adversário do Jardim Primavera. Real Vale do Sol. Real Vale do Sol, certo? E aí, então, esse é o jogo do grupo 23. No grupo 24, logicamente, estão os dois times que aí ficaram. O Santana e o Chacras Reunidas. Então, o Santana é mandante. O Santana é mandante do jogo do grupo 24. No próximo final de semana, joga em casa. E voltando, então... Como adversário, o Chacras Reunidas, certo? Então, tudo definido. Os quatro jogos das quartas de final para a semifinal. Novo sorteio. Vamos conferir aqui? Sim. Grupo 21, Porto contra o Facique Cruzeiro. Primeiro jogo em São José dos Campos. Segundo jogo em Cruzeiro. Grupo 22, Vila Garcia de Jacarei e Juventude de São Sebastião. Primeiro jogo em Jacarei. Segundo jogo em São Sebastião. Sim. E aqui, dois confrontos joseenses. Grupo 23, Jardim Primavera contra o Real Vale do Sol. Primeiro jogo no campo do Primavera. Segundo no campo do Vale do Sol. E grupo 24, Santana contra o Chacras Reunidas. Primeiro jogo mandante do Santana. Segundo do Chacras Reunidas. Até amanhã a gente pede que os mandantes definam até amanhã cedo os locais e horários. Se vão jogar sábado, domingo, de manhã ou de tarde. Para a gente poder colocar tudo no site www.copabandivale.com.br. Amanhã a gente vai falar mais, Andrés. Sim, claro. Mostrando mais gols, dando aquela retrospectiva, falando de artilheiros, cartões, tudo mais dessa Copa Bandivale em sua 19ª edição. Eu quero agradecer aqui a todos os times que participaram e já foram eliminados, Andrés. Claro. Obrigado, obrigado pelo carinho aí, pelas palavras. Segue a vida, o ano que vem tem mais. E aos oito times que seguem na briga, boa sorte, sucesso. Que vença o melhor, hein? Uh! Essa é nova, hein? Essa é nova, hein? Certinho? Tá certo, tudo certo então, tudo certinho. Daqui a pouquinho também, todos os resultados, as próximas chaves, também no nosso Facebook. No Facebook. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com informações, mais informações do esporte da nossa região para você. Fica aí. Fica aí.